A terceira já é 15, fãs. Bagulho eu caí pulhando. Primeira partida foi 2. Trigona foi 7. Agora já vai 15. Tem B. Aí. Ficando nudo, fãs. Ficou pra mim com essa cara, velho. Na moral. Fundo arrochou. Tem Jotada na base ainda. Vou dá volta aqui esse peteota. Ativaram a bomba. Aí tá anos Lui na minha frente. Chegou no fundo ar rapidão. Já tava em pé. Vou botar ciborgue aqui o melhor. Mais um, mais um. Entre as caixas e o do Alá. Pegando o do Alá. 60 dele, cara. Deixa o cara afundar, mata rápido. Mais um. Tanuto, cara. Casa B. Casa B. Sei lá. É B. Ah, tem quase também, cara. Moleque pateta mesmo. Ele não rusha com o time não. Ele beita todo mundo. Cara, esse moleque tá dando kill, cara. Pô, o cara tá 0-4, velho. Passou base nossa aqui, velho. O cara tá no B lá. Mexa no B, mexa no B. Calma. Ah, o Mozzie trolando, cara. Ele morreu. Não, o Mozzie tá trolando, cara. Vai cair hack. Vai adiantar o que, cara? Tem que ver aqui, B. Eu acho. Eu acho. Eu acho. a casa um matou ou não até também aqui é só jogar lento cara isso que seja início de temporada aí dá mas agora sim tem um ponto o microfone ativado eu escolho você eu não ganhei casa aí ontem para os caras não tem porta dele mas você cara tá mirando lá cara sabendo que tá aqui não vê velho e a janela B aqui é bem costa achas e bora janta aqui pode saber onde é que sua mão lá toca E aí porta-meia porta-meia caralho eu dei pre-fire ainda aí o abdj abriu e bota lá da varanda lá para lá da varanda que pilar viu tá abaixo varanda já bota bomb aí você tá meado não se morra com a porta aí pode ir para agora se quiser joga dando um pulinho da casa tá ligado vai tá por isso aí e baixa varanda não joga deixando deixa eu morrer aqui com a coisa vai um round aí melhor no porto aqui E aí e o jeito não nem falou nada é não vem casa B tem casa B aqui ponte matei e é um porta-meia aqui caralho deu para trás do trem esse cara tá muito bom seu 4 para mim tá tá você tá você a caixinha baixa caixinha tá ligado Ah mas não tá difusão aí vai lá pega aqui sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou o desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost FPS onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom e aí eu vou comer corredor rápido cara e aí 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 Ó, o cara tá largado, velho. Não, mas trolou. Pode caixa aqui. Cuidado com o flash. Parece que é 4, cara. Ah, tá, tá aqui. Porta, porta, tá, mirada. Tá, tá, mirada. Caralho, trolou, hein. Aí, ruxou, 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 vim. Eu dei um tiro no cara. Quando eu atirei, o cara teleportou. Ele veio lagadão de PSP, cara. Achei que eu ia conseguir matar ele de cop. O cauzinho, ó, torta. Que não. Tô dando o avião. Tô dando o avião aqui. Pode dar o avião. Pode vir. Tô dando o avião. O cara tá dando o bomb aqui, gente. Aí, a pica, cara. O que que é isso, velho? Passou por vocês. Olha. Tem um teste do... Cara, ele não pegou uma bala, velho. Tá chutando, a viada. Morreu. Cara, na moral, velho. Eu vou tirar essa coach, cara. Eu vou botar normal, gente. O que é isso, cara? A retícula da mira tá no meio do boneco e não acerta uma bala. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Olha aí, falei que era a partida top 100. Tá vendo? Só ele que bota esse nick horrível. Tem, Lucas. Só ali que tem. Passou um ar, um ar. E coita dele. Fala que eu tô com um. Fala que eu tô com um. Fala que eu tô com um, não o cara, viada. Ganhamos, pera. Tem que ser muito melhor pra mesmo, cara. O cara marca o corredor. Dali. Mas ele tava. Dois no ar, mano. Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá difícil? Dois no ar, pãozinho, agora. Tem um B aqui. Tá cheio. Bota que tá cheio. Um cara corredor, cara. Eu tava com a 4 caixas? Olha pra ele, corredor é B, cara. Olha pra ele, olha pra ele. A bomba está na vez. Corredor é Fugue, cara. Vigou, cara. Cuidado com o Flash. Olha a frente, mano. Tá olhando corredor. Não, já tô olhando. Tá os dois frente. Ferreu, foi. Mantei vazio. Tem a meia. Corredor é Fugue. 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 É meio do bomb, cara, 9-9 bomb. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma